Anoiteceu, o sol se foi E no meu peito esta dor tão antiga adormeceu Já é demais a solidão Eu não mereço um castigo tão grande de perdão Anoiteceu, o sol se foi E no meu peito esta dor tão antiga adormeceu Já é demais a solidão Eu não mereço um castigo tão grande de perdão A dor tá sangrando no meu peito Até mesmo a poesia disse adeus sem ter razão Tem pena não é justo, não é certo Aqui vai o meu protesto que implora teu perdão Anoiteceu, o sol se foi E no meu peito esta dor tão antiga adormeceu Já é demais a solidão Eu não mereço um castigo tão grande de perdão Anoiteceu, o sol se foi E no meu peito esta dor tão antiga adormeceu Já é demais a solidão Eu não mereço um castigo tão grande de perdão A dor tá sangrando no meu peito Até mesmo a poesia disse adeus sem ter razão Tem pena não é justo, não é certo Aqui vai o meu protesto que implora teu perdão Anoiteceu, o sol se foi E no meu peito esta dor tão antiga adormeceu Já é demais a solidão Eu não mereço um castigo tão grande de perdão Anoiteceu, o sol se foi E no meu peito esta dor tão antiga adormeceu Já é demais a solidão Eu não mereço um castigo tão grande de perdão Anoiteceu, o sol se foi E no meu peito esta dor tão antiga adormeceu Anoiteceu, o sol se foi E no meu peito esta dor tão antiga adormeceu Anoiteceu, o sol se foi E no meu peito esta dor tão antiga adormeceu Anoiteceu, o sol se foi E no meu peito esta dor tão antiga adormeceu Anoiteceu, o sol se foi E no meu peito esta dor tão antiga adormeceu